A TORCIDA De bola, é a bota de escola, nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é Tata na Raja Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é Tata na Raja Brasil A TORCIDA são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores, que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita, e unida, grita, é Tata campeão De bola, é a bota de escola, nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é Tata na Raja Brasil Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é Tata na Raja Brasil A TORCIDA são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores, que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita, e unida, grita, é Tata campeão De bola, é a bota de escola, nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é Tata na Raja Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é Tata na Raja Brasil